é isso aí pessoal trazendo mais um vídeo no canal olha pessoal mais uma chacrazinha aqui para vender aqui na região de Itacoara e a gente vai mostrar aqui para vocês uma chacrazinha já prontinha para morar a casinha pequena uma casinha boa chacrazinha toda organizadazinha com muitas frutas é uma chacrazinha primeira mesmo vamos mostrar aqui para o povo delegado vamos mostrar aqui a casa é nova nova zerada aqui você é comprar e vir morar né passando semana quem mora em Caruaru né delegado pertinho aqui ó daquele do rancho alegre ali ó já tem aquele clubezinho ali ó piscina muita coisa aí ó bem pertinho de Itacoara de Itacoara de Altinho e a gente vai mostrar aqui para o pessoal e vamos conversar aqui com o proprietário nosso amigo Luiz que vai mostrar tudo para vocês a estrada primeira tudo na beirinha da estrada tudo aqui ó bem agonizado aqui só sossego Tacuara perto aí né tá com a área bem aqui aqui de lado de Altinho para aqui é mais ou menos oito quilômetros pertinho pertinho água encanada internet energia tudo já prontinho para você morar vamos lá mostrar para o pessoal e vamos fazer negócio olha aí pessoal chegando aqui aqui na na chacrazinha aqui tá ligado já tem aqui ó vamos lá Luiz e aí Luiz o preço baratinho baratinho 80 conta aqui essa chacrazinha rapaz 80 conta pronta pronta casinha nova olha com água plantação muita fruta tudo safrejando já uma chacrazinha de qualidade mesmo rapaz é para vender ligeiro delegado pensava que era quanto eu pensava que era uns 150 250 300 porque é bem bonito a casa e a chegada principalmente a chegada aqui o Vale do Cid e a chegada aqui a chegada e na época dentro tá mexendo é boa e barato é boa e barato gostei eu acho que eu acho que que você vai vender aqui você vai vender ligeirinho Luiz se Deus quiser vamos entrar vamos entrar vamos olhar vamos olhar aqui ó vizinho aqui de seu João Santana ali é não é esquisito é um velho testado tá legal vamos pegar aqui essa linha aqui ó aqui o jardim aqui é aqui tem essa aqui mesmo aqui é do Japão vem do Japão é um negócio de primeira linha não é diferente entendeu aqui espera o crote poxa onde está aqui é o crote aí eu quero brincar isso sai crote não tem lito desse ó essa aqui é a rosa vem aqui é a rosa ali ó é só o jardim é delegado tu tá olhando lá tu não gosta de fruta tá olhando o jardim pra aqui mas isso é para o povo né para o povo ver não é mentira é porque não tem veja aí ó olha tem água viu pessoal água encanada ó Luiz tem mais um aqui que para o povo saber água aqui é 0800 né água aí água não paga não aqui água encanada de dia noite e você também não paga água não viu gente aqui na área de Taquara de Altinho e aí aqui comprando ó então Cruze지�ampião que é uma coisa torcedor com o paiずato750 e às o pai disso não vai É isso aí ainda ainda é que pegam a cana aí de novo errado aachten que é a deramora будет de acordo com췄 las ok aula éola é e frutas vão tar o que fica pra não é para falar ela foi nada sem quedar do conhecemos essa coisa é que eu quero lembrar o que que ele Isso ai faz parte do hinhado, isso ai faz parte do hinhado, isso ai é bom demais, rapaz isso ai é bom demais com os hinhados, acho que tem muita gente que não sabe o que é não fruta pão, é porque não tem nenhum aqui para a gente mostrar, só tá vendo o pé, mas se tivesse aqui a gente ia mostrar para ver, manga rosa, e a banda se fala, a banda não é dar na cara aqui, olha pé de jango, pé de mamão, já com mamão ali, Pézinho de mamão, vamos chegar lá no final para a gente ver, é o tamanho Luiz, é 52 por 35, 52 metros, é 35 de frente por 52 de comprimento, entendi, 35 de frente, 35 metros de frente, tudo na tela assim, é tudo na tela aqui, todo cercadozinho, a chacrazinha, todo cheio de palma também, Eu criei duas vacas, esse ano aqui, só com essa palma aqui, só com palma, tá vendo galera galera, e ainda tem palma ali, que dá para morrer, Vem de rua, chega aqui comprou uma chacazinha dessa, comprou uma vaca de leite, vaca de leite dando 30, 40 litros de leite, só sossego, Aqui Gabriel, de frente, é 35 de frente, 52 de comprimento, e aqui é 25 de fundo, de fundo né, é 25, é estreita de abaixo, é porque não é, a terra não é assim, é bem quadradazinha, que a gente chama aqui no sítio, aí tem essas diferençazinhas, né, Vamos arrudiar, delegado, arrudia por aqui, para a gente ver, aqui tem, está o matozinho, porque essa época de inverno, é, não tem como, Você limpou agora a machaca, já está do mesmo jeito, é, Está nozinho novinho aí, olha a gente, ele é assim, Olha a pocica, assim aí, olha a pocica ali, delegado assim, quem quiser criar, criar um poico, pode criar poica também, entendeu? O meu nome é o que é? Criar o que? Poico Poica Poico não, porco Por que é porco, mas porco é para quem mora na rua Nós somos maturos, mas tudo fala assim Vamos descer aqui para a gente ver aqui Olha o delegado tem Pode não cair, meu primo, você é meio fraco Eu estou com um ponto de 20 anos Tem aqui essas pedrazinhas, mas no brejo tem que ter É difícil, um terreno pode ter pedra É E só o efeito da terreno É umas pedrazinhas Sim, quanto mais é aqui no sítio Olha a macaxeirazinha aí Macaxeira aqui, você vai comprar já tem macaxeira aqui para comer macaxeira Olha ele deixa eu, que tirou, teve uma vez que tirou para secar Eu tirou duas mercedinhas de macaxeira aí Muita macaxeira mesmo, o carro já vai levado com o pau ponto A gente tudo é bem cedo E a paima? A paima é fogada Olha aqui, tem muita casa aqui ó Nessa área aqui que tem um loteamentozinho Olha ali delegado, ali embaixo tem aquele O clubezinho, Rancho Alegre Olha aqui é uma chaca né, aqui é bem alitado né, não faz medo né Pessoa, esposa, caçosa, chegando na rua Não faz medo não Aqui não faz medo não, aqui graças a Deus é bem Entendeu? Aqui é sossegado Aqui é sossegado E aqui pessoal, aqui Luiz mora aqui mesmo Aqui ele É... É o lugar que ele mora, tudo em organizadzinho Tudo cheio de frutas ó, pé de goiaba, pé de mamão ó Pé de laranja ó Pé de laranja ó Olha aí ó Mamão, goiaba, laranja É... É... E é uma benção dizer Não tem de tudo aqui, a chaca Não faz de nada Abacate ó Pé de abacate Logo logo tudo saquejão ó Abacate ó Tilinguela Canela, pé de canela, pé de goiaba Pé de canela, vou mostrar ao povo que é um... Pé de canela Canela é aquela... É... De fazer chá e de... De... Serve pra que mais canela? Pra várias coisas Aqui é Aqui é Aqui pra quem não tomou café Pode tomar chá Aquele chá Isso é um chá bom medoninho É quando você faz dieta né Chá de canela Entendeu? Vai tomar um... Um cachete O que é que é um cachete aqui? Ela serve pra fazer chá Ó o pé de mamão E esse mamão é diferente por quê? É diferente Que é roxo É mamão diferente Eu não sei de qualidade de mamão é Não, isso é brasileiro não É o mamão doce Aí é É mesmo? Mamão doce Gostei aqui Não é brasileiro não Isso é do bem do Japão É, é da rapaz daquela flor lá É? É Tá vendo aí aí Bonita aí É É Gostei aqui do... Ruxozinho aí É Mamão roxo Só aqui nessa chacazinha dele aí É Banana comprida né É banana roxa Dessa banana roxa Banana nanicana Ah é banana daquela roxa né Essa aqui é da roxa Ah é pra mim Estou vendo Esses cachos grandes assim Quantos cachos grandes assim Quatro, cinco Não pode pegar um cacho É É É É É É É É Pé de jato Pé de manga Pé de abacato Pé de abacato Pé de abacato Pé de abacato Coca Pé de abacato É bom que é tudo baixinho aí Ah delegado Os pédico em novo né Estão crescendo Não Mas você juta Carregado Eles não crescem mais Que aquele deles não Eles estão crescendo Mas eles estão botando Pé de coco Não tem limite não Ele vai botando e crescendo Crescendo e botando Pé de bolonha Pra fazer chá Fazer banho Que é muito bom Até aí Capi santa Aqui ó Pé de manga Pé de manga Macaxeira por todo canto Vamos Eu estou querendo subir ali Naquela pedra ali Que a gente vê A gente vê A hortazinha todinha Bem Vamos lá fazer o retorno na rodinha Cuidado isso delegado Para tu não cair Eu estou com cuidado em tudo O pé de caju está frejando muito Bastante Tem uns dois pés de caju Olha delegado Na época do caju Já tem os dois tiragostos Tem água de coco e o caju Aqui não vai se preocupar com o tiragosto Deixa eu arrudear por aí Rapaz Muito Muito boa a chacrazinha Primeira de luxo Primeira de luxo Olha aqui Olha aqui Aqui é assim Movimentado aí Aqui é taquara de altinho O carro vai chegar O carro de lotação Para a cidade O carro que faz lotação Todo dia Todo dia Para altinho Não vou em altinho Não vou no meu carro Não vou no carro Gaúcho E seu carro de lotação Confortável Todo dia Transportando passageiros Olha aí Gaúcho Eu estou fazendo aqui Tua propaganda Tudo na tela Pode criar uma galinha Ou lá Se quiser aqui Não passa para lá Todo cercadozinho Aí Todo na tela Só o rato Que ele passa Por debaixo da tela Se não for muito gordo 35 metros de frente Nessa Tirada daqui A casinha boinha Prontinha para morar Pé de manga Tudo cheio de pé de manga Pé de abacate Pé de tajus Pé de abacate ali Pé de abacate Tô onde forchar caminhão Pé de tajus Se não é isso aí Certo A boné na minha A boné na minha Capa comprando aqui E quando a estrada de caminhão de banheiro fica aquele, paga o terreno. Bora Diego, da união ônibus. Pé de graviola aí. Pé de graviola. Pé de graviola. Nós estamos lá na beira da ficha, viu, Gabriel? É? Essa aí está com a graviola. Mas não quer dizer que aquelas que nós compramos lá no trevo do formigueiro. Pois daqui não, né? Muito bem, a chacrazinha. Preparadazinha aí se você quiser comprar um lugarzinho para morar, pessoal. O lugar é esse aqui, olha. Taquara de altinho. Que bom. Ô, delegado, vem aqui ver se está aqui, olha. Pra você ver. Vindo aí, olha. Prossiga. Olha aqui. Olha aqui. Tem aqui um, aqui o lugar, o local de lazer aqui, olha. Tem um lugar para tomar a cervejazinha. Fazer aquele, aquele churrasco aqui, se você quiser. Aqui nesse lajeirozinho aqui, olha. Olha aqui a paisagem. Tá vendo, delegado? Primeiro, primeiro e meio. Doutor 10. Aí, olha. Ô, Luiz. Aí, se o povo quiser, quem interessar, liga pelo aquele número que a gente viu logo lá na chegada na placazinha, mas repita de novo para a gente. 9491-8880. 9491-8880. 9491-8880. E tem negócio, né? Só venda ou tem troca ou... Não, só venda. Só venda, né? Só venda. Só venda. Só venda. É isso. Eu sei que eu, eu sei que a minha não vai vender não. Que o preço que eu compro. Que o meu preço é o mesmo. Não precisa do terreno. Entendi o dinheiro, já estão batidos o prévio. Se aparecer uma casinha boa na cidade, tem negócio também. Tem negócio também. Tem negócio. Uma casinha boa na cidade. Tem negócio. Pronto. Olha aí. Uma outra opção para quem quiser se interessar. Olha, delegado. Pé de jaca. Pé de manga. Olha a casinha. Olha a casinha. Vamos olhar a casa. Vamos olhar a casa. A casa tem o quê? Dois? Quantos cômodos? A casa tem... Sala. Três cômodos. Sala. Olha, tem sala. Cozinha. Dois quartos. Dois quartos. E banheiro. Oxa, olha. Uma quartinha de dispensa. Vamos olhar por dentro dela. Vamos lá. Vamos dar uma olhadezinha. Vamos olhar. Inclusive eu tava... Quase que eu fazia negócio nesse terreno aqui numa casa em Caruaru. Agora pô. Mas não deu pra fazer. Foi. Apareceu um negócio lá numa casa em Caruaru. Acho que foi ainda a negócio, mas não deu pra fechar o negócio, sabe? Por isso que eu tô falando pra você. Que eu posso trocar também numa casa na cidade também. Do meu agrado, numa casinha do meu agrado. Tem negócio também. Pronto. Olha o tanque ali. Olha o tanque tá... Tá ali. Tem água dele ou não tá vazio, né? Tem nada. Eu fiz ele, mas ele não segurou água não, sabe? Agora sabe se não quiser ajeitar, né? É. Aí eu fiz ele, aí ele não segurou água, aí eu deixei. Claro. Agora tu dá uma reformada, um chapisco. É. Um tanque pouco. É. Tá certo mesmo. Mas também a água aqui não falta não. Agora que é. Por isso que eu não me preocupei também. As carcas aí tudo cheira. É. É uma beça. É uma beça mesmo. As caixas é tudo cheio. Chega sempre. Não paga nada. A gente não chega. É um céu na terra. Rapaz, é um lugar desse que eu tava atrás mesmo. De... De morar. Não. Aí você só paga energia. Assim mesmo é barato. O telefone do homem é desse do delegado. É tocando em todo canto. Acaba depois que fica famoso. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na casinha aqui. Aqui pessoal. Casinha. Casinha nova. Casinha nova. De feita aqui ó. Casinha nova. Casinha nova. Casinha nova. E aí com mais tudo bom. No meu filho. Tudo bom não é meu filho. Aqui ó. O quartinho aqui pode entrar aqui. Olha aqui ó. 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 Tá vendo? Lava a roupa, essas coisas aqui. É, escondeira mesmo. Tudo nozinho aí, tudo que é do recolhido aí. Hoje uma casa dessa que eu vou fazer, só uma casa que eu vou fazer hoje, a casa dessa que eu vou fazer hoje é uma conta que eu vou gastar cinquenta mil. Vou palir de tudo, de tudo, de tudo. Não gastar, não é? Não gastar, não é? Pra deixar ela no jardim. Tá legal, tu é pedreiro, tu cuidado, senão tu vai... Gaste isso tudo mesmo, pra fazer uma casinha dele. Chega quase, não chega quase o preço, entendeu? Você não vai fazer, senão depois o povo vão dizer que não vou querer chamar você pra fazer mais casa. Porque você tá... A madeira, a madeira, a madeira. Não precisa contar um momento de madeira dessa linha de 10, ela tá gastando custando vinte reais agora, velho. Tá? Vinte reais. Vinte reais, mas a gente tá caro. O rapaz foi tá... Tá caro mesmo. Tá primeiro, primeiro, meu rapaz. Só isso aqui, ó. Só um pouquinho aqui, só isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui. Tá aqui, ó. Ximai. Só um pouquinho aqui, velho. Ah, pois é. É... Tem... É... Documentação tudo certinho, tudo... Certo. Documentação tudo certinho. Pronto, pessoal. É... Comprar e passar pra o nome. Comprar e passar. E passar, não tem... Comprar, passar e morar. E morar. Aqui já tá prontinho pra morar. E aqui é a casa de... É... Que Luiz mora aqui, viu? Ah, pois é. É... Delegado. É... Esse é mais um vídeo aqui no canal dos Matos dos Brejo. E... Você que se interessar, pra comprar aí uma chacrazinha aí. Boa de morar. Um lugarzinho agradável aqui. Nessa região aqui de Itaquara de Altinho. É diferente de Itaquara. Esse é mais perto ainda, né? É. O vizinho aqui... Aquele clubezinho Rancho Alegre ali. Lembrando que ali é um clube de... Sempre o povo aluga pra fazer... É... Aniversário. Essas coisas. Não é assim um... Um canto de barulho direto que o povo... Não. Aqui é um cantinho sossegadozinho. E é isso. Você que não é inscrito ainda... Se inscreva. Compartilhe os vídeos. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Que vai ter mais terreno, né? Pra nós mostrar, né? É... Vamos à luta. Aí cada vez mais... I love you.